E acessando o Skin Club pelo link da descrição você ainda consegue 15% de bônus no depósito. Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje o assunto é um pouco mais sério, vim dar uma atualização aqui para vocês sobre a situação do vírus aqui na nossa cidade, a gente está morando num condomínio no Guarujá, está em estado de calamidade a cidade, então ninguém mais entra no Guarujá, estamos sendo moradores. E ontem o Wagner estava vindo da cidade dele, do interior, em Araras, ele passou uns dias lá e ele foi barrado, ele está morando aqui com a gente, é um integrante da Fivela House e eu tive que ir lá na entrada da cidade para buscá-lo, porque não tinha como ele provar que era morador, na verdade você veio com o seu irmão. Isso, eu vim com o meu irmão, vim do interior, como o Cezinha falou, fui passar uns dias lá e tem uma blitz policial, onde me pediu para eu provar que eu estava morando em Guarujá, porque só entrava aqui na bachada. A placa do carro estava aqui em Araras, então aí já freou, só estava passando o carro com a placa do Guarujá e eu fui parado, porque tem que comprovar que morava aqui. Sim, ele só tinha ido passar o final de semana lá e, mano, a situação está triste, está feia, mano, porque a gente foi na rua, o pessoal está respeitando, é importante alertar vocês que a situação não é brincadeira. Ah, e vale lembrar que a gente circula, vocês veem vídeos da gente circulando, mas é tudo dentro do condomínio. A gente tem o privilégio de ter esse condomínio, a gente até fez um treino hoje ali, ó, dá uma filmadinha. Ali tem as barras, tem a paralela, a gente higienizou tudo com álcool, trouxe um paninho, então a gente está tomando as precauções. O pessoal aqui no Acapulco, no condomínio onde a gente está, está bem preocupado e não é brincadeira. E aí o que aconteceu? Eu fui lá com o meu carro, fui com o Maciel buscar ele, porque, na verdade, a situação é, mano, é sério, o cara estava com máscara, com cilzão e ninguém passava. Isso, um dia antes, porque eu tinha ido ver meus pais lá em Santos, eu quase que não passo também, na entrada pela balsa. E aí eu tive que mostrar contrato, provar que eu era morador, então ninguém sai. A gente está preso aqui em Acapulco, uma quarentena mesmo, tem cena de filme, galera. E eu queria alertar a todos vocês, Nenxon vai dar as instruções para vocês do que você deve fazer para se proteger desse vírus que não é brincadeira. Vai, Nenxon. E você, velho? Por favor, você está vendo bastante jornal? Nada, lava e bem as mãos, chegou em casa, lava a mão, passa um pouquinho de álcool em gel, toma um banho. Essa roupa que você usa, vai para a rua, mano, chegou, deixa ela no tanque lá, já bota uma água, bota o sabão e, porra, velho, fique tranquilo nas suas casas. E tirar o tênis antes de entrar em casa. É, exatamente. Não sai de casa. É, sai de casa, depende. Se você morar no condomínio, você sabe onde você está andando. Então, vai dar uma voltinha, se você quer dar uma coidinha, dá também, não tem problema. Mas se você for para hoje, é outra coisa. Não vai amecar, esquece, mano, porque está doido mesmo. O bicho pega, né? O bicho pega. Olha, para vocês verem, a gente não tem noção da gravidade do problema, mas para o Estado estar pagando, o dinheiro bom para a policial ficar 24 horas, porque o negócio é sério. O negócio não é brincadeira. E aí, galera, eu tenho que dar uma notícia para vocês. A gente está impossibilitado de sair da nossa cidade e ninguém vai chegar também. Então, Trivela House, por enquanto, é nosso quarto. A gente tinha o intuito de recrutar mais dois participantes e não tem como fazer. O drone já bloqueou, não tem como ninguém mais entrar. Então, infelizmente, vamos pausar esse projeto. Vamos embora. Como assim? Posso jantar com você? Pode. Olha, vou fazer uma comida especial para vocês, o que você gosta? Não, eu gostei muito de vocês. Mas o que você gosta? Olha, o que eu vou fazer é adiantar. O que você gosta de que? Eu? Arroz frango e batata frita. Vamos, então, vamos. Reduzimos. Olha na frente que eu não estou te ouvindo mal. Deixa eu deixar. Vamos, então. Vamos, vamos. Opa, opa. Volta, volta. Como foi? Olha, rapaziada. Cuidado. Opa. Opa, e aí? E aí? Opa, não pode experimentar, né? Tem um alcoão gel para passar nas mãos aí, rapaziada? Tem, tem, tem. E aí? E esse também? Opa, esse cara tá bem, hein? E aí? Passa um, vamos proteger, né, Padrinho? Protegi, protegi, protegi. Tá perdido aqui? Opa, mano, nem de conta que eu passei nessas últimas 24 horas aí, hein, mano. Pô, passeado meio da rua, que é perigoso, galera. É, vamos encostar. Vamos encostar aí. De onde, irmão? Mano, eu vim tirar um rajeiro aqui. Como é aquele cara lá que faz... Isso, esse mesmo. É, eu te conheço também do Youtube aí, né? Live de CS. Esse aqui eu conheço também, faz uma live de CS. Tá fazendo o que, irmão? Mano, eu vim tirar um rajeiro aí no Guaru, ontem, desci ontem, né? Mano, eu tô travado, não consigo subir, não consigo... Ah, você também lá, mano, a gente tava falando agora um pouco. Acetou, o negócio tá sério. Você acabou de fazer um vídeo sobre isso, mano. Mano, eu tô aqui, eu tô sem casa, assim, não tenho dinheiro pra hotel, não tenho nada. Gastei todo o meu dinheiro que tava aí e tal. O dinheiro que eu tinha do busão, já comi. Mas você tá sozinho? Tô sozinho aqui, mano. Desci só pra tirar um rajeiro. Não tem como voltar pra casa? Não tem como voltar pra casa, não sei o que eu vou fazer, rapaziada. Não sei mesmo, mano. Tô fazendo o que da vida, ultimamente? Mano, eu faço live na Twitch. Na plataforma Twitch, faço livezinha lá de GTA, CS... É, eu já joguei esse moleque também, no CSzinho lá. Tô com uma ideia aqui, velho. A gente faz uma livezinha lá. Faz um tempo aí que eu tô na ideia também... A gente tava fazendo... Eu tava gravando um vídeo agora. Sim. Não sei se você conhece o nosso projeto novo. Eu ouvi falar. Você ouviu falar? Sim, sim. O problema é que a gente tá precisando de novos integrantes. Só que o coronavírus travou tudo. E a cidade tá em colapso, calamidade. Sim, sim. E a prefeitura não deixa ninguém mais sair, ninguém mais entrar. O que a gente vai fazer com você? Irmão, e aí, velho? Pô, mano, quando eu vi esse projeto de vocês eu achei muito da hora, velho. Achei muito legal mesmo o projeto de vocês. Até eu tinha uma iniciativa já no começo do ano de fazer esse projeto aqui. Será que... E aí? E aí, cara? Eu acho que ele vai ter que passar por alguma coisa. É, é, é. Não dá pra chegar assim... É, não sei como é que é. Primeiramente... Você tem que mostrar o seu valor. Você tava lá por onde? Mas pô... Não, eu tirei uma praia ontem, o Arthurzinho, sabe? Você não ficou com ninguém? Não, a praia tava fechada. Eu nem cheguei a gente ia chegar na praia. Não, nós temos que ver como tá a sua saúde. É, a sua saúde e tal. Você topa fazer um desafio importante? Topo, topo. Pra ver se você passar, aí você pode ficar lá com a gente. Mostrando o seu valor, você tá vendo o projeto. Exato. Entendeu? Ó, primeiro vamos ver a sua saúde física. Depois a sua saúde mental. Fechou. Tá bom? A gente vai fazer umas perguntas depois. Mas primeiro a gente... Só dá inscriçãozinha. Dá inscriçãozinha? Só pra ver como tá o cardio. Dezinha? Dezinha. Dezinha, cara. Dez inscrição só pra ver como tá a saúde. Vamos ver, vamos. Com qualidade. Qualidade. Qualidade, rapaziada. Vou fazer um desafiozinho. Vamos ver. Esse é o último ou tem mais? Só isso, só isso. Começar um nível leve até o avançado, beleza? Você precisa acertar um desafio desses quatro que ele vai... Fechou. Eu quero que você mostre desempenho pra tentar acertar. Fechou. Vamos lá. Vou me concentrar. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro desafio é do Arnold Schwarzenegger. Na verdade, todos vão ser dele. Então vai ser mais ou menos assim, ó. O Arnold Schwarzenegger, ele tava em cima de um coqueiro. Embaixo de um coqueiro com um cara dormindo. E, ele tinha que descer, mas o coqueiro era muito alto. Só que antes de você adivinhar o que ele fez pra sair dessa situação, você tem que sempre pôr na sua cabeça. Para o Arnold Schwarzenegger, nada é impossível. Sim. Então, recapitulando, o Arnold Schwarzenegger em cima de um coqueiro alto. Em cima de um coqueiro alto embaixo. Mais alto que esse. Mais alto que esse. Mais alto que esse. E pra ele nada é impossível. Pra ele nada é impossível. E tem um cara dormindo lá embaixo. O que que ele fez pra sair dessa situação? Ju. Quase. Mais uma. Deixa ele mais uma. Mais uma, vai. O cara dormindo lá embaixo. Eu sei que você conseguiu, cara. Ele precisava descer. Descer. Eu não diga. Ele pulou lá de cima na barriga do cara. Tinha na barriga aí. Quase, quase. Mas vamos lá. Vai ser difícil, eu vou falar pra ele. Manda aí. O Arnold Schwarzenegger fez o seguinte. O cara dormindo lá embaixo, ele fez o seguinte. Ele gritou. Acorda! E desceu pela corda. Essa é a manhã da pegadinha então. Você entendeu? Entendi, entendi. Uma palavra resolve a situação. Vamos lá. Galera, aí vocês de casa. Pausa o vídeo e tenta acertar. Exatamente. Quero ver se vocês vão acertar ela. Vamos lá. Quem acertar, comenta aí, hein. Segundo desafio. Arnold Schwarzenegger tá vendo uma caverna. Ele tá vendo a saída. Quando ele foi tentar sair, houve um desmoramento. Caiu um monte de pedra e ali trancou a saída dentro. O que que ele fez? Ele pegou duas pedras dessas que desmoronou. Só que a saída é fechada. Sim. Ele tem que sair da caverna com duas pedras na mão. Lembre-se, para o Arnold Schwarzenegger nada ensinou. É a mesma ideia da outra, né? Uma palavra resolve o problema. Duas pedras na mão. Essa eu vou acertar. Quero ver. Se eu acertar essa, a gente vai para o desafio final. Lembre-se. Para o Arnold Schwarzenegger nada ensinou. Ele fez pouco a pedra? Quase. Vou falar para você o que ele fez. Manda aí. Ele pegou as duas pedras e fez o seguinte. PÁ! Esse é o cavano. Quase. É quase, quase. Irmão, vai ficar mais fácil. Será que... É a terceira última? É a terceira última tentativa. Vamos lá. Tem mais duas. Tem mais duas. Tem mais uma. Tem mais uma? Mais uma. Mais uma antes de ir para o desafio final. Vamos lá. O Arnold Schwarzenegger está preso em uma ilha e ele tem que chegar até a orla da praia. Só que nessa ilha a única coisa que ele achou, o objeto que ele achou foi um remo. Então ele tacou o remo na mão. E na ida da ilha para tentar visualizar a orla, estava muito distante. Uma cobra vindo na direção dele. Muito rápido. O que ele fez para chegar até a orla? Lembre-se. Lembre-se. Para o Arnold Schwarzenegger, nada é impossível. Remo na mão. Cobra vindo na sua direção. Nadando ele não pode. É muito longe. Muito longe do tubarão. Tubarão. Irmão, é a tua permanência. Na verdade, é a sua entrada. Aqui da La Raule. Pensa. Pensa que sua vida vai mudar. Eu acho que isso é sorte. Ele tinha uma pá. Ele tinha um remo e a cobra vindo na direção dele. Eu acho que quando a cobra veio dar o bote nele, ele bateu o remo na cobra, pegou o bote e saiu remando. Quase. Quase, irmão. Quase. Quase? Quase. Quase? Fale aí. Seu bote, ele saiu remando. Entendeu? Foi a minha ideia. Foi a minha ideia. Foi o meu ponto. No meu ponto. Se for em quarto consegui acertar, vamos dar a última tentativa do desafio final. Beleza? Caramba, é bom. Ele não conseguiu chegar assim não. Desafio final essa aqui eu quero ver ele acertar. Se ele acertar, já é integrante na casa. O Arnishwanegger preso no meio do deserto. E ele sabia que num ponto do deserto passava um revólver para resgatar os outros. Só que a distância era grande e ele tinha um curto período de tempo. Só que ele tinha três frutas na mão. Essa é fácil. Uma maçã, uma banana e uma mão. Essa é a mais fácil, irmão. Maçã, banana e mamão. Precisando chegar num ponto que era longa a distância e curto tempo. O que ele fez? Boomerang com a banana. Ele jogou a maçã pra cima, o boomerang com a banana. Chutou a pera. Não, coloca a outra. Quase, era uma mão. Quase, quase. Mais uma tentativa. Pois, irmão, pois, irmão. Irmão, presta atenção, velho. Foi quase esse aí. Foi quase, foi quase, foi perto. Aliás, eu sei, né, que eu não sei. Olha aí, moleque, você consegue. Léo, a sua entrada, cara. Tá valendo muita coisa pra você. Dá uma dica, dá uma dica pra ele. Cara, pensa em fruto. O que você faz com fruta? Suco? Quase. Galera, eu vou falar porque ele não vai acertar. Então, mais ou menos assim, ó. Com essas três frutas, ele fez uma vitamina. Ele tirou a Vita e pegou a mina. Aí ele explodiu a mina, deu um terremoto. Ele tirou a terra e pegou a moto. BAM, 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 BAM. É isso, pô. Muito bom, muito bom, muito bom. Ninguém acertou, pô. Mais ou menos, vou falar. Deixa eu dar um papo. A terceira, a terceira. Esse desafio, nunca ninguém acertou. Só o próprio Arnold acertou. E assim, pela vontade dele, desempenho, tentar acertar. Eu acho que ele mostrou o valor dele. Tem seu voto? Tem meu voto. Então, calma aí, vamos fazer, vamos entrar no mundo dele, né? Você dá o seu voto. Eu dou o meu voto. Ele merece. Você dá o seu voto, de por quê? Porque ele mostrou o valor na tentativa. Eu entendi. O grande pensador disse, né? Não desistiu. Exatamente. Não desistiu, porque você mostrou o seu valor. É isso, é isso. Você encheu? Qual é o seu benedito? Fala aí. Com esse moleque aí, ele tem maior pegada que eu, zoeiro mesmo. É isso. Mais um. Vai agregar? Você a cartada final. E aí, Cezinha? Você que é o dono do projeto. Você quer o meu? Lógico. Ah, mas você tem que desempatar. Você que é o dono do projeto. Não, tem que desempatar. Dois a zero já. Dois a zero? Verdade, né? Benedito final, hein? Vamos lá. Irmão, não tem essa não. Você está com nós. É isso, cachorro. Estamos juntos. Vamos juntos. É isso. Galera, naquele fim. Boa. Estamos juntos, rapaziada. É isso aí, mano. Trivela House. Está fechando, hein? Está fechando o Trivela House. Falta uma pessoa. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Na descrição. E no comentário fixado vai ter o canal de todo mundo. WZTrader que ele vai mudar. Porque na verdade é o Vagbet. Vagbet. Vagbet é muito mais legal, galera. Muito mais legal. Comenta aí. Comenta aí. Vagbet ou deixa o WZTrader? Não, não. Esquece o WZ. Galera, canal do Léo vai estar aí na descrição. Ele criou o canal no YouTube. Segue lá, família. Como que é? Léo Gulo, pô. Léo Gulo vai estar na descrição. Descrição. Ou no comentário fixado. Tweet também. Nem show também. Maciel. E o meu vai ser esse aqui mesmo. Mas tem o canal do Trivella House. Quando a gente anunciar o último integrante que vai sair essa semana ainda. É o que? Deixa o like e se inscreva no canal. Trivella House, tamo junto. Esse ano. E galera, olha o gel, hein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho